Vamos começar o vídeo aí? Vamos à segunda parte sobre as grandes navegações. Vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos na América. É o seguinte, naquela época, os otomanos tinham fechado o mar Mediterrâneo, pedindo o comércio pelas Índias, circulando ali pelo mar Mediterrâneo. Então, os europeus repensaram que tinha que ter uma nova rota. Eles pensavam em uma nova rota contornando a África. Há alguns historiadores que falam que havia relatos de que pessoas imaginavam que tinha o número X de terra, além da ilha de Capo Verde. Então, se imaginava que podia ter terras. E há quem fale, por exemplo, que Colombo, por exemplo, viajou, imaginando que uma hora ia encontrar uma terra, mas não sabia onde e quando. A mesma coisa com Cabral. Então, aí começa a imaginação. A gente tem que ver como é a imaginação daquela época, a história cultural daquela época. Então, o Cristóvão Colombo foi contratado pelos reis da Espanha. Na época, a Espanha estava tendo uma ascensão da classe mercantil. E ele recebeu a missão de chegar nas Índias. Só que ele foi tanto, tanto, pro lado errado, pra conta na África, que ele acabou chegando na América Central, ali na América Central, Cuba. Então, ele acabou descobrindo a América. Dizem que ele morreu, alguns dizem que ele morreu, sem saber que não tinha chegado nas Índias. Então, ele voltou, ele voltou pra Europa. Então, é mais ou menos isso, um pouco, o descobrimento da América. E ficou uma dúvida, né? Já que imaginavam ter terras além de meninas e casas verdes, essas coisas todas, fica uma dúvida. Foi descobrir perda ou foi achamento? Porque, pra mim, foi achamento. Porque eles acharam a terra. Eles não descobriram quem realmente chegou aqui antes. E não fomos europeus. Então, durante muito tempo, essa coisa, a descoberta, nós descobrimos a América, foi usada como pretensão de dominação cultural da Europa sobre os povos da América. Então, esse foi mais ou menos o contexto do descobrimento da América. Bom, espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado. Valeu!